Vou fazer um vídeo bem rapidinho para o canal, usando o PCPM22, chumbo ultra choque, 25.9 grans, um chumbo ponta oca, primeiro um disparo nas barras de sabão, aqui duas barras de comprido, um sabão que eu já utilizei faz três semanas para alguns disparos e está bastante seco, e aqui a barra de argila só para ter uma noção da expansão, vou posicionar o celular aqui e já efetuar os disparos sem perder muito tempo para não alongar muito o vídeo. um 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 aqui a barra de sabão ele parou o chumbo parou bem no comecinho na segunda barra aqui como eu disse sabão tá bem seco bem duro perdi o foco aqui recuperamos o chumbo aqui o chumbo vou deixar um aqui do lado não utilizado e aqui disparo no bloco de argila já vou antecipando que o bloco de argila também tá bem seco esse já o bloco de argila que já tomou alguns e vou adiantar também que na argila não sei o porquê expansão a tendência pelo que eu tenho visto é é expandir muito mais não sei porquê mas expande muito mais aqui então vamos ver se foca aqui é um chumbo não o primeiro aqui é um chumbo que não foi utilizado caramba não foca agora focou aqui só para vocês terem uma ideia vou colocar esse primeiro chumbo aqui que não não foi utilizado ainda eu vou colocar ele aqui do lado do que foi disparado no bloco de argila um bloco de argila pelo vídeo pode se ver que foi destroçado então olha a expansão eu acredito que não tem um paquímetro mas assim ó o que acontece ele olha sem sem medo de afirmar aqui que esse chumbo aqui está com aproximadamente está entre 11 e 12 milímetros a expansão é impressionante no bloco de argila e já no no sabão já não sei porquê não expande tanto e a carabina acabei de cronografar ela essa essa tarde agora é noite mas a tarde como na feia lá e com esse chumbo aqui a m22 está dando em torno de 990 fps 300 metros por segundo com um chumbo desses e com o chumbo cronografia com o chumbo air arms que é de 16 grandes ela está dando 1100 fps e com o promar no nagamo 1180 fps o resultado para dar uma expansão dessas aqui ó o tiros tem que ser muito forte muito forte mesmo então em torno de 300 metros por segundo com um chumbo de 25.9 doente é muita velocidade cabina muito boa cada da mina agora tá nos espaços com o efe tem os espaços já tá ela tá em torno de 220 bar e com essa configuração acredito que 40 40 disparos faz não tão forte porque depois que ela ela baixa dos 180 bar ela começa a baixar ela começa a cair a velocidade mas assim até você até 100 bar com um chumbo de de 15.9 grandes jcd ou air arms de 16 grandes ela mesmo de de até cento e até 180 bar é o máximo dela ela começa a baixar relativamente o vo dela mas mesmo assim você pode parar até até 100 bar de 230 240 bar que eu inflo ela até 100 bar eu consigo dar uns 60 65 disparos os primeiros a 350 metros por segundo com o chumbo de um grama em torno de um grama e aí no final quando o machado 130 140 bar quando você baixar ela é relativamente baixa mas os últimos disparos a 100 a 100 bar ainda sai a 820 830 fps mesmo assim um bom ver ó eu não tenho ideia que dá mais 830 bar fps acredito que deu uns 260 metros por segundo ainda então são 60 65 disparos bom os primeiros 20 25 disparos quando ela tá bem cheia são de arrebentar como pode ser perceber aqui no vídeo bloco de argila destroçou e um bloco de argila até muito duro cara se você apertar aqui você faz toda força força que você não consegue quase não consegue marcar o dedo que é tá bem duro então é isso aí o resultado da m22 uma carabina muito porque se me surpreende a cada dia em impotência e precisão é muito boa e aí e aí Obrigado.